Você quer pegar nozes? Vamos pegar nozes. Olha, pra um filme sair, pós-Toro Amor e Trovão, que eu acho que é o pior filme de super-herói já feito na história da humanidade, e ter o Nicolas Cage e Superman, e eu ainda saí decepcionado do cinema, teve que ter um esforço do caramba aí, viu? As pessoas me avisaram que esse filme era horrível. Meus amigos falaram, esse filme é horrível. André, se você vai ver esse filme, você vai ficar puto. Alguns falaram, por favor, vai ver esse filme, porque a gente quer ver você ficar puto. Mas o que todo mundo concordava era, eu ia ficar puto. Eles estavam certos. Cara, como pode, em 2023, os caras terem a cara de pau de lançar um negócio desse. Eu entendo todas as desculpas possíveis que vocês podem dar, porque esse filme foi ruim. Aí era pra ser um filme, virou outro. Ele era da era do Zack Snyder, deu tudo errado. Aí eles tentaram remendar com o universo do The Rock-verso que ia ter. Aí o The Rock faliu. Aí não ia mais ter o The Rock. Aí eles tentaram adaptar com o multiverso. Falaram que ia ser uma desculpa pra integrar esse universo antigo e ter um reboot e começar o universo novo do James Gunn. Tudo mentira. Não teve absolutamente nada disso. Eles prometeram que ia ser uma coisa de Flashpoint. Não foi. Não tinha nada de Flashpoint. Prometeram que ia ser um reboot do multiverso DC. Não foi. Esse filme não sabe o que ele quer ser, sabe? É confuso. Às vezes a viagem cria clone de você mesmo, às vezes não. Fizeram o Flash ter o poder de viajar, além de no tempo, com toda a facilidade do mundo. Sem precisar da esteira cósmica, de nada. É só um poder a mais que ele tem. Além disso, ele ainda consegue viajar entre multiversos. Assim como se ele estivesse indo pegar uma couve lá na cozinha e voltando. Tipo... Cara... Olha, de verdade. Esse filme... Eu só não falo que ele é o pior filme de super-herói já feito. Porque ele ainda teve algumas coisas legais que foi um pouco do Michael Keaton. E mesmo assim não foi tudo. Porque o Michael Keaton é um mendigo do começo. Porque a regra de Hollywood agora é isso, viu? Se o seu personagem sumiu 20 anos e ele aparece depois, ele tem que estar mendigo e fazendo espaguete e falando que ele não vai fazer nada. Até você pedir. Aí ele volta. Nossa, é muito ridículo. Mas enfim, quando ele tá de Batman, tem coisas legais de Batman. Não é tudo, por sinal. Porque você vai me falar que o Batman... Que o super-poder do Batman é não ser burro. Ele ia meter o bate-passarinho de cara na nave, sem dar um piu-piu antes pra ver que tinha escudo. Ele só ia... Ah, na dúvida eu vou me matar. O Batman ia fazer isso. Aí o Flash tem que voltar no tempo só pra falar. Piu-piu. Viu? É melhor você não se matar lá que tem escudo. Ok. Plum. É literalmente isso que acontece. Você vai falar que o Batman não ia tentar dar um tiro no negócio antes pra ver se tinha escudo ou não. Tudo isso, vocês já devem ter ouvido um milhão de reviews. Esse meu vídeo tá saindo tarde. Todo mundo já viu o filme. Eu não vou ficar refalando tudo que as pessoas já falaram. O que eu vou falar são as coisas que, assim, na minha opinião, não tem desculpa. Todo esse negócio do remendo, dos efeitos estarem mal feitos, que claramente foram, tipo, feitos de última hora. Claramente os caras tiveram 40 minutos por cena lá pra fazer, sabe? Um negócio triste. É um verdadeiro desperdício. O que acontece é assim. Esses personagens foram feitos pra viver no universo do Zack Snyder. E eu não digo só de história. Eu digo do tom. Eu digo da cinematografia, da fotografia. Os uniformes, eles funcionam com o visual do Zack Snyder. Você não pode pegar aquele Batman, aquela Mulher Maravilha, aquele Flash, e colocar no sol do meio-dia com aquela imagem lavada, colorida, sem graça, que parece todo o filme da Marvel, que é tudo igual. Não é assim que funciona, cara. Quando você vai criar uma própria, um concept art, um visual de personagem, você cria junto com o diretor porque ele tem noção de como que vai ser a iluminação, o mood do filme. Cara, sério. Eu acho que o uniforme do Ben Affleck, desse filme, sem brincadeira, eu acho que é o pior uniforme de Batman que já teve, de todos que eu já vi, incluindo fanfilmes, incluindo aquele Bat in the Sun que tem no YouTube, incluindo séries de TV. É pior que o Batman que aparece por 10 segundos na cena do final da série do Gotham lá. É o pior uniforme do Batman que eu já vi, cara. E esse cara, assim, eles não sabem gravar o Batman. Sabe, tem regras pra você filmar o Batman. Regra número 1, não filma ele no sol do meio-dia na ponte, aparecendo o corpo inteiro dando risada. Isso não combina com o personagem. E o cara ainda filma o Batman de baixo pra cima. Mano, é o único ângulo que você não pode filmar o Batman, de perto ou de baixo pra cima, porque aparece os buracos da máscara aqui, o nariz esmagado, a maquiagem do olho aqui esmagando a sobrancelha. É tipo, é o pior ângulo possível pra você filmar o Batman. E o desgraçado faz isso no sol do meio-dia, em 4K na sua cara. Sabe, tipo, dá pra desculpar que não tiveram tempo pra fazer a CG direito? Até dá. Mas as escolhas de como ele faz questão de mostrar aqueles bebês, ele faz questão de mostrar aqueles bebês de Playstation 3, zoom 4K na sua cara. Assim, eles teriam formas de disfarçar, sabe? E parece que eles não tiveram a noção, a humildade de disfarçar, sabe? Aquele bebê, mano, é pior que os bebês da Bella e do Edward, do Crepúsculo lá, que naquela época a gente achava horrível. O efeito do Flash correndo. Assim, é horrível, é horrível. Tem desculpa? Não tem desculpa. Mas o que eu não me conformo é que, assim, não é que eles pegaram aquele jeito estranho que o Flash corria no Zack Snyder e eles só fizeram de novo e ficou feio, porque o Zack Snyder soube fazer melhor. Tem isso? Tem. Ele tem aquele negócio de fazer assim, que parece que ele tá patinando um pouco? Tem. Mas nos filmes do Zack Snyder, parece que aquilo é quase como se fosse um ritmo que ele tem que entrar. Parece que ele tá soltando os arcos de energia acumulada. Sempre que ele faz assim com o braço, sai um estalo de raio, assim. Parece que tem um motivo pra ele tá correndo desse jeito, sabe? Nesse filme novo, ele parece o Diogo Defante dançando. Enquanto corre. Tipo, mano, os caras, eles erraram. Não é só que tá mal feito o efeito que eles tentaram copiar. Eles erraram conceitualmente o poder do Flash. No do Zack Snyder, conforme ele corria em slow motion, tava tudo em slow motion. Você tava, tipo, vendo o que o Flash vê. Então, cada passada que ele dava, ele ocupava um passo de distância. Era como se a gente estivesse vendo o que o Flash vê. Nesse filme novo, eles fizeram o Flash em slow motion, enquanto a cidade e os efeitos estão na velocidade do som atrás dele. Aí parece que ele tá, parece que ele tá deslizando. Cada passada dele vai daqui ao amapá. E ele não consegue, ele não tem poder nenhum de frenhar, virar, controlar. Eles erraram a forma de representar o poder, tentando copiar. Como pode isso, cara? Ele tá em slow motion, enquanto o em volta tá na velocidade rápida. Fica parecendo que ele tá deslizando. Que nem quando você tá jogando videogame e o personagem, tipo, ele vai descer a escada e ele desliza. Ele não tá encostando no chão, sabe? Dá essa sensação. Cara, é muito feio isso. Como pode? Vocês entendem como isso não é falta de tempo, não é falta de... Tipo assim, não tem desculpa. Dava pra eles terem feito certo e ainda feio. Mas ainda certo, entendeu? Eles erraram conceitualmente o negócio. É inacreditável isso, cara. Como pode? É realmente assim. Tem que pegar esses personagens que foram feitos pra viver no universo do Zack Snyder com alguém que pensou o que tava fazendo, tanto de visuais e concept artes e formas de representar esses poderes, e tem que aposentar, cara. Deixa esse universo morrer, porque se não for o Zack Snyder fazendo, não vai dar certo, cara. Aquele Batman com aquela roupa ridícula, que parece um cospobre. Os caras conseguiram fazer até a Mulher Maravilha e eu ficar com a roupa mal feita. Meu, os caras não acertaram nada. Eu só não falo que esse é o pior filme de super-herói já feito, porque ele ainda teve lá o Michael Keaton de coisa mais ou menos legal. Só por isso o Toro Moritrovão ganha, porque o Toro Moritrovão não tem nada legal. Ele é... não tem nada que salva. O filme inteiro é um lixo. Esse ainda tem coisas que dá pra você se divertir durante alguns minutos, assim. Então, cara, é isso. Olha, pra um filme sair, pós Toro Moritrovão, ter o Nicolas Cage como Superman, que é algo que eu sempre quis. Quem me conhece sabe que eu sou um grande adepto de Nicolas Cage nas coisas. Eu acho que ele é um gênio incompreendido, tipo o Bulldog Skating. E ainda assim o filme me decepcionar, cara, teve muito esforço, viu? Não é qualquer coisa que me surpreende de ruim hoje em dia. Eu achei que eu já tava calejado. E esse filme se esforçou, viu? Então é isso aí, galera. Eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês perceberam também o Diogo Defante correndo, o que vocês acharam desse filme incrível? Se vocês acham que esse desperdício do Flashpoint, igual eles desperdiçaram Thor Ragnarok, desperdiçaram Hulk Gladiador, desperdiçaram Age of Ultron, desperdiçaram agora Flashpoint. Não sabem adaptar a história de quadrinho. A vontade que eu tenho é quase de pegar e falar, olha, só fazem que nem o The Batman fez. Se inspira até em umas histórias, mas cria umas do zero. Porque adaptar arco de quadrinho, não sabem fazer. Não adianta. Então é isso aí, cara. Comenta aí e eu quero saber quem mais adorou o Diogo Defante correndo. Só uma coisa que eu tinha esquecido. Como pode? No filme do Thor Amor e Trovão, as pessoas tiraram um milhão de prints e reclamaram daquele efeito escroto da cabeça do menino, filho do Ragnar, flutuando pra falar com o cara. Aí eles pegam e falaram, não, a gente consegue fazer pior. A gente consegue fazer pior. E meteram lá a cara do Flash flutuando, parecendo o sol do Teletubbies dando bom dia. Olha só o Flash. Bom dia. Mano, que... Eu devia começar a assistir futebol. Quem torce pro Palmeiras passa menos estresse que fã de quadrinho. Então, vamos lá.